De que forma você preserva e conserva os recursos ambientais? Música Em 2012 o governo divulgou uma pesquisa para saber a opinião do brasileiro sobre o meio ambiente O levantamento revelou que houve evolução Na década de 90, 46% dos entrevistados não conseguiam sequer citar um problema ambiental no bairro Dez anos depois esse percentual baixou para 10% E detalhe, conceitos como desenvolvimento e consumo sustentável, biodiversidade Fazem parte já do vocabulário da metade da população do país Há uma preocupação dos meios de comunicação, há uma preocupação da sociedade civil Há uma preocupação do Estado em melhorar a relação entre a população e o meio ambiente E isso fez com que as pessoas de fato estão incorporando essa discussão sobre o meio ambiente A gente precisa aprofundar o conhecimento da população sobre o que é o meio ambiente Como deve ser tratado, como deve ser manejado Mas a gente percebe que há uma alteração, há uma mudança Música Uma mudança necessária, porque a preservação de acordo com a lei é uma responsabilidade de todos Inclusive do cidadão que tem direitos e deveres Direitos Um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial a uma qualidade de vida sadia De uma educação ambiental, de uma água própria para o consumo Agora os deveres são bem maiores, claro Preservação e proteção do meio ambiente Utilizar produtos recicláveis Participar de ações e programas de educação ambiental Que ensinam a utilização de tanto de produto reciclável Como gerar o menor resíduo sólido Asegurar observância até da nossa política distrital de resíduos sólidos Daqueles bens, justamente para insumos Que trazem menor agressividade ao meio ambiente Música Mas o que as pessoas têm feito para mostrar na prática Que conhecem bem esses conceitos? Que atitudes têm tomado no dia a dia para preservar o meio ambiente? Escolhemos um lugar bem agradável para conversar Falar sobre a natureza Informação sobre o meio ambiente Hoje ele tem de sobra Mas nem sempre foi assim Música Há nove anos você não tinha preocupação nenhuma com o meio ambiente, não era? Eu era totalmente leigo Não sabia da importância de uma árvore Do sistema aí, que hoje eu aprendi A água é a coisa mais importante do nosso planeta Mais importante do que o petróleo E hoje em dia, 90% da população desconhece Essa riqueza que a gente tem E o nosso país, você pode ver Nos países que tinha a maior reserva de água potável do mundo Hoje em dia está acabando essa reserva A água potável do planeta não dura mais 50 anos Devido à degradação O rio mais importante do nosso país Que é o São Francisco Que abastece várias regiões Está quase morto já O Chicão está morrendo E várias regiões vão ser prejudicadas Por causa desse trabalho Que não faz um trabalho de recuperação da cabeceira dele Com base de toda essa informação Toda essa preocupação Você hoje tem um projeto O projeto era colher as sementes Que a gente fez no curso da Embrava Cerrado Proteger as nascentes Fazer o trabalho de revitalização Tenho mais de 100 mil sementes Quero chegar a um milhão de sementes nativas do Cerrado Dentro da cidade tem muitas nativas do Cerrado O pau-ferro que está com a massa de extinção O cedro Eu tenho cedro Pau-ferro, móguino Então a gente vai pegando essas sementes Que são mais importantes Que são as árvores que estão mais ameaçadas E vamos fazer uma Plantar elas, germinação Para ensinar a pessoa Como é que faz essa germinação Nas minis de estufa E produzir essas mudas Nossa equipe foi conhecer A reciclagem feita pela Regilene Na Candangolândia Cidade do Distrito Federal Há quatro anos A vida da Regilene Deu uma reviravolta Ela parou de vender os artigos de beleza E agora vive do artesanato Pesquisando uma vez Num trabalho que eu estava No escritório da amiga minha Eu comecei a trabalhar Pesquisar na internet Aí vi um trabalho lá Gostei E desenvolvi Ficou bom E eu comecei a me interessar E eu comecei a pesquisar Aí foi vir Uma parte do decopage Eu falei assim Quer saber o que eu vou fazer Aí fui E fui entrando num site Fui entrando em outro E foi sempre tendo uma novidade Ou outra Eu falei assim Ah, eu vou trabalhar E eu quero fazer isso aí E fui desenvolvendo É, foi paixão à primeira vista Os produtos são feitos Com material reciclável Eles são feitos na casa dela Na Candangolândia No Distrito Federal Por exemplo Tá vendo esse pote de palmito aí? Não vai mais para o lixo Vira arte O pote de palmito Que você acabou de ver Acabou virando um recipiente Decoradíssimo Para armazenar alimentos E que toda casa precisa A gente sabe disso Agora Se eu disser que essa bolsa aqui Foi feita com caixinhas de leite Parece estranho, né? Aparentemente uma bolsa normal Como qualquer outra Só que se a gente abrir A gente observa logo A grande diferença Que é o material Essa daqui, por exemplo Ainda está em processo De confecção Mas vão ser usadas Duas caixinhas de leite Quem se lembra do vinil Agora é relógio de parede A artesã revela O sucesso do trabalho Criatividade E no final Somar tudo isso A preservação da natureza Eu acho muito bonito O trabalho quando você usa Aquele próprio material Que você tem ali Que você ia jogar fora E você está desenvolvendo Um trabalho maravilhoso Que as pessoas vão gostar E você vai ver A história deste morador De Sobradinho No Distrito Federal Que tem uma missão Deixar a cidade mais verde E mais bonita Quando o homem aprender A respeitar até o menor ser Da criação Seja animal ou vegetal Não será preciso ensiná-lo A amar o seu semelhante Lembra do Hilton Que virou um protetor Do meio ambiente Agora sim Vamos conhecer melhor O projeto dele O Reciclagem Verde Tudo começa Com o plantio das mudas Eu tenho Uma mini estufa Sacolinha plástica Que é gratuita Que é a reciclagem verde Usa sacolinha com terra A gente germina a semente Ali dentro Que ela aquece Fica quente E a sacolinha Você molha a semente Só molha ela Bota dentro da sacolinha Enrola Não precisa mais nada Nem água Nem terra Mola ela molhada Ela vai germinar automaticamente Ali dentro Aí quando germina a gente coloca dentro da desembalagem É mais rápido E olha que legal Para garantir o crescimento das plantas Ele usa uma proteção para lá de criativa Pneus Eles chegam assim das borracharias E ficam totalmente diferentes Coloridos E com expressões positivas Você dá outra destinação para o pneu Protege a muda E ainda dá essa aparência colorida Bonita E de muita energia positiva Sempre vai ter uma frase positiva União, amor É o que está faltando no nosso planeta No mundo hoje É o amor A união A caridade O mundo violento Hoje deveria ter isso aqui Se todo mundo inspirar nisso Teremos mais amor E união Paz Principalmente a paz E aí tem dois modelos Aqui a flor E ali o pneu Com as pétalas em cima Mostra para a gente A parte que a gente corta aqui Que faz da flor A gente coloca no pneu Para dar uma visão Mais bonita Já é outro modelo Já bota duas coisas E dá outra visão Para não jogar no lixo Porque essa parte aqui A gente joga fora A gente utiliza em cima De um pneu Para dar outra visão E aí tem também O modelo da xícara Que você quer fazer logo Em breve A xícara também Com o pneu Dois pneus A gente monta uma xícara Fica com a coisa mais linda A parte de cima Do pneu que a gente corta A gente faz o pires Embaixo Porque tem o pneu Pequeno e o grande O grande a gente corta E bota embaixo Para fazer o pires Então não se perde nada Tudo é aproveitável aqui O morador levava o projeto Sozinho Mas aos poucos Encontrou adeptos A vizinha resolveu Dar uma mão Ajuda o Hilton A conseguir os pneus Paula, então Você agora está engajada Viu o trabalho do Hilton Viu o sofrimento dele Falou assim Não vou deixar ele sozinho É um trabalho muito bacana É um trabalho maravilhoso E para começar a me engajar O que eu posso fazer Que eu conversei com ele É oferecer o carro Que eu tenho Para a gente colocar um reboque Para ajudar na primeira etapa Do trabalho Que é o transporte Das doações Transporte dos pneus Que hoje eu sei Que ele faz na mão E é muito difícil É muito complicado Então essa primeira parte A gente pode colaborar E depois na pintura E eu quero começar A usar a ideia Na urbanização Do lugar onde eu moro É pertinho daqui É pertinho daqui A rua está muito Está em terra ainda E está feia A gente pode colaborar A gente pode melhorar Aquele ambiente Colocando Colocando cores Colocando essa estrutura Até para ajudar A que as plantas Consigam crescer ali Então vai dar um tom melhor Vai dar uma qualidade De vida para a gente Uma vida melhor E eu acho que é Essa a ideia do projeto Trazer o verde Para a vida da gente Trazer cor para a vida Da gente E trazer alimento também Na hora que a gente Conseguir plantar Árvores frutíferas E colocar isso Nas ruas Vai ser uma benção Um esforço Que já mostra resultados Veja como estão Algumas quadras De sobradinho Dever de missão Cumprida Né pessoal? Uma plantinha Uma florzinha Que está ali Na sua frente Ela te traz Ela te traz Uma outra energia Você começa o seu dia Com uma outra cor Com um outro tom É diferente Eu me sinto muito bem Me sinto feliz De poder colaborar Com a vida Com o verde E com certeza Eu estou colaborando Com toda Com toda a comunidade Comigo mesmo Com a família Com os vizinhos A gente se sente Colaborando do lugar No lugar onde a gente vive Dá uma sensação De missão cumprida Sua parte está feita Vou fazer a minha parte Se Deus quiser Enquanto tiver saúde Eu vou trabalhar Nessa área ambiental Que é a área Que mais precisa de gente Para trabalhar E infelizmente é escasso A gente quer arborizar Com bastante frutas Para a gente ter um alimento Futuramente Muitas crianças Passam uma semana Dois meses Sem comer uma fruta A gente vai ter a rua Toda arborizada Com frutas Então aqui nessa rua Aqui tem abacate Jaca, manga Tudo para qualquer pessoa Pegar aqui E a cidade mais verde Com um ar melhor Muito mais verde E colorido Com um trabalho Desse aqui Bem colorido Para chamar mais atenção E ficar mais bonito Em Planaltina A uns 35 quilômetros De Brasília Uma outra história De sustentabilidade Uma estilista Resolveu colocar A criatividade A prova E mostra Que é possível Produzir peças A partir de matérias-primas Que você nem imagina Tudo que eu olho Que vai jogar fora Eu tenho ideia Vem em mente O que eu mais preciso Sempre são As mais raras VHS Essas coisas Não podem faltar Então eu estou sempre pedindo E jornais E de tudo eu trabalho Como você já viu Tem até material feito Pela própria natureza Que é folhas Eu trabalho com tudo Tudo que eu vejo Eu já crio em mente E já vou desenhar Desses quatro manequins O primeiro mesmo Ele é feito de coador de café Filtro Que é usado E pena de peru Para fazer o efeito em cima E a base de TNT Para dar mais segurança Para as meninas desfilar O outro Que é feito de copinho E VHS Todo o pó dele É feito de VHS Tem o outro Que é feito de folhas Uma manta velha Que eu cortei em vazado Totalmente vazado Sem costura E montei ele Que também durou muitos dias Resinado E ele dá muito trabalho Que tem que estar sempre reformando E o último Foi um caderno Que a minha sobrinha Joga fora Eu aproveitei E fiz esse vestido Feito da cor pastel Que todo mundo adora também Na passarela A vontade de reaproveitar Surgiu em 2013 Foi quando a irmã dela Precisou de roupas recicláveis Para um desfile Eu acho assim Que a natureza Não precisa da gente A gente precisa dela E então Eu vou embora Mas vai ficar meus sobrinhos Vai ficar as pessoas Que vão depender da natureza Para continuar vivendo A humanidade precisa da natureza Todo mundo tem que abrir o olho No próximo bloco Você vai conhecer Uma fábrica No Distrito Federal Que utiliza caixinhas de leite Para fazer sabe o que? A gente mostra daqui a pouquinho Não sai daí Ivanildo é exemplo de cidadão consciente Ele é de Padre Bernardo Goiás E chegou a capital federal ainda garota Aos 13 anos Foi aqui que aprendeu sobre a reciclagem E aí conheceu as telhas ecológicas Há 4 anos Feitas com caixas de leite Digamos que foi meio sem querer Um representante do sul do Brasil Viu aqui o meu movimento E trouxe dois exemplares dessa telha Para que eu revendesse o produto Mas o preço praticado era inviável Nós tentamos, mas não conseguimos E o que era mais procurado No nosso comércio Era justamente telha Só que a telha de amianto Ela quebra muito Dava muita sujeira Enchia a loja de resíduos De pedaços de telha A gente comprava Quando ia carregar Quebrava O cliente ia levar para casa Quebrava E a concorrência aumentou muito Na minha área As pessoas começaram a copiar A minha ideia E aí no décimo ano Meados do décimo ano Eu decidi Mudar de ramo E não é que ele mudou mesmo É neste galpão Na cidade de Itaguatinga No Distrito Federal Que a equipe do Ivanildo Coloca a mão na massa As embalagens usadas São compradas De uma empresa de São Paulo Que vende para cooperativas De todo o país O processo de fabricação É bem simples Aqui esse material Ele passa Por máquinas Como vocês viram Onde é retirado Ainda porventura Algum papel que venha E retirado também Algumas impurezas Como vidro Madeira Metais Plásticos Que não podem Que não são polímeros Específicos Para a telha Não podem ir na telha Porque senão eles contaminam E daí o material É triturado E após triturado Esse material Ele é feito Ele é envolto Por um desmoldante É feito um colchão Ele é inserido Na prensa Uma temperatura Que oscila Entre 150 180 graus Depende da Da umidade Porque o material Vem bastante úmido E sai uma chapa Lisa Reta E aí ela é moldada E recebe a forma de telha Agora a pergunta Que não quer calar Se elas são feitas Com caixas de leite Será que são resistentes? Extremamente resistentes Suporta Um caminhão Carregado Passando em cima Os pedreiros Andam em cima do telhado O maior índice De aposentado Do INSS São pessoas caindo De telhas Sem amianto Porque a telha Se rompe Quebra E no caso Dessa telha Ainda não há relatos De acidente A telha quebrou E a pessoa caiu Rafael também garante É resistente mesmo Foi por causa disso E de olho Na sustentabilidade Que o síndico Decidiu trocar As telhas Desse prédio Em Brasília Antes era tudo De amianto A telha antiga Tinha até o problema De que as pessoas Tipo As empresas Concessionárias De televisão De assinatura Ao transitar Por lá por cima Eles quebravam Quebravam Não falavam nada Não tem como Acompanhar isso 600 telhas Novinhas Foram instaladas E ele já vê Os benefícios Primeira coisa Temperatura Que ela Ela absorve O calor E esse calor Não passa para a laje Então os apartamentos De cima Ficaram mais Mais frios Durabilidade Porque ela Ela é muito resistente Se consegue passar Com um carro Por cima dela E ela não quebra E assim E o tempo De substituição Que normalmente É 5 anos Na telha de amianto Isso aí É 50 anos Tranquilamente Fica Telha ecológica É sustentabilidade Sustentabilidade É obrigatório Porque na verdade É um processo Limpo E é um processo Duradouro Então assim As pessoas A gente está falando De reciclagem Então tudo aquele material Que se jogava fora Agora é reaproveitado Em Ceilândia No Distrito Federal Um grupo percebeu Que não só a caixa de leite Mas outras coisas Que iriam para o lixo Tem muito valor E aí o pessoal Se juntou E decidiu Reaproveitar tudo Sabe qual foi o resultado? Você vai ver agora O projeto tem nome Economia Solidária E a matéria-prima É tudo aquilo Que para muita gente Nem serve mais O sofá velho Por exemplo É desmanchado Eles aproveitam tudo Espuma Madeira Os pregos Hora de começar A transformação E o velho móvel Vira um puff Reciclagem é muito bom Os pneus Acaba com a dengue Combate com a dengue Não teve que esses pneus Vés jogados no lixo Foi bom para mim Porque eu não tinha profissão Nenhuma Então essa profissão Para mim Me deixou Eu viver mais Preocupando o meio ambiente Porque nós vemos muito pneus Jogados no campo Jogados Em qualquer lugar De pneus jogados Aí nós Nós se unimos E criamos a ideia De nós fazer os puffs Pegar os pneus Que estão jogados E fazer esses puffs Esses pneus Gerar renda Ideias Não faltam Para essa turma O que seria Apenas um trabalho De preservação Do meio ambiente Vira também Um dinheirinho Para a família Já está vindo mudança Porque Muita mãe Que é desempregada Elas tem Elas são Sem emprego Então Com essa ajuda Que a gente tivemos aqui Com essa ideia Está gerando renda E elas estão Todo mundo trabalhando Todo mundo alegre Dando a mão Um ao outro Todo mundo ajudando Uns aos outros E nós esperamos Que vamos conseguir Algo melhor Para a nossa comunidade Na nossa busca Por pessoas preocupadas Com o meio ambiente Também encontramos O André e o Arthur Eles cursam Engenharia elétrica Na Universidade de Brasília Esses dois aí Ajudaram a ONG Um litro de luz A desenvolver Um poste de iluminação Diferente daqueles Vistos pelas ruas É a lâmpada engarrafada Só depende do sol A gente como empresa júnior Foi procurado Para ajudar A melhorar o modelo De forma que ele fosse Mais eficiente Que ele entregasse Uma potência Que iluminasse Realmente A espaço público E enfim Foi assim que a gente Trabalhou como empresa júnior Na melhoria do projeto E na implementação dele Para a realidade brasileira Pela manhã A placa fotovoltaica Ela vai carregar a bateria Que ela fica nesse compartimento E no período da noite A placa fotovoltaica Vai perceber Que não tem iluminação E ela vai liberar a bateria Para acender os LEDs Então aí os LEDs Vão ser alimentados pela bateria E aí isso No período da manhã A placa vai perceber Que tem claridade Vai apagar os LEDs E vai carregar a bateria de novo O poste de luz Existe na comunidade Vila Beira Mar No Rio de Janeiro Que ganhou cerca de 40 unidades Olha aí São 3 metros e meio de altura E o custo de cada um É de 160 reais Apagando a luz A gente tem uma noção melhor Da capacidade de iluminação Dessa lâmpada engarrafada A ideia é levar o projeto Para todas as regiões do país Até 2016 Se isso realmente acontecer A gente já imagina os benefícios Tanto na redução da energia elétrica E também por permitir Que em comunidades mais carentes Os moradores tenham luz em casa As pessoas têm procurado Na verdade Preservar No sentido urbano do termo É uma utilização mais racional Dos recursos que ele tem disponível Por exemplo Energia elétrica em casa Você vê Quando há uma publicidade Quando há uma preocupação Em se economizar energia elétrica Você vê a população brasileira disposta A compreender esse esforço Quando você tem um processo De crise hídrica Você vê a população brasileira disposta A compreender que aquilo De fato é um recurso escasso E que ela precisa ter Um uso racional Daquele recurso Que é limitado Então Você percebe que de fato A população brasileira É aberta a essa mudança O meio ambiente por inteiro Fica por aqui Gostou do tema Cidadão Consciente Você pode rever este programa Na internet www.tvjustiça.just.br Você pode também comentar este programa Ou então enviar uma sugestão de assunto Mande um e-mail para Meio ambiente por inteiro Tudojunto Arroba stf.just.br Na semana que vem Eu te espero É isso aí Eu também te espero Mande um e-mail para o site Legenda por Sônia Ruberti